Fala, QR! Guilherme Machado por aqui. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, quero compartilhar com você como você tem perdido dinheiro porque você atrai leads, leads não avançam no seu funil, você gasta mais dinheiro para atrair mais leads, enquanto você tem leads parados por dias, semanas e meses na sua operação. Essa técnica que eu vou compartilhar com você hoje, só ela, só ela, eu fiz uma imobiliária que eu faço acompanhamento, que faz parte de uma mentoria nossa, que a gente faz um acompanhamento da sua operação, fazer duas vendas com um lead que estava estagnado. Duas vendas, com uma única orientação. E eu vou compartilhar essa orientação agora para você aqui, nesse vídeo de forma gratuita, para que você comece a entender o poder da metodologia QR dentro da sua operação. Eu quero convidar você a transitar com a gente para o futuro do mercado imobiliário, onde não é sobre trabalhar, é sobre ter resultado, onde não é sobre ter leads, é sobre ter leads que avançam no funil. Não é sobre ter uma jornada de compra de seis meses, 90 dias, como o mercado promove. É sobre ter uma jornada de compra do lead que entra no mês, comprar no mesmo mês. E eu vou compartilhar um trecho dessa mentoria online, onde o dono da imobiliária, ele fala, Guilherme, você vai ouvir, só essa orientação que você me passou, já pagou a mentoria que eu estou com você. Uma única orientação, que eu vou lhe fornecer agora, de graça, para que você entenda como a sua operação deixa dinheiro na mesa. Você é corretor de imóveis, fica nesse desgaste emocional, absurdo, numa relação ruim com o dono da imobiliária, que impacta o seu cliente final. Matheus, é com você, solta a vinheta, somos apoio. Vamos lá, funil de vendas. Lead de atendimento, agendamento, visita, proposta e venda. O funil de vendas, QR, ele é composto de seis etapas. Primeiro aprendizado seu nessa aula, para você, corretor de imóveis, para você que é dono de imobiliária ou você que é gestor. Entenda que o funil de vendas é a jornada, é o primeiro momento que seu cliente tem contato com a sua marca até ele comprar. Se você não respeita o funil de vendas, você está cavalando as suas possibilidades e oportunidades de fazer vendas recorrentes. E tudo isso começa porque você, ao não respeitar a jornada do cliente, está tentando, e tem um tema que o Mercado do Ponto Zero usa muito, que eu acho muito interessante. Ele fala o seguinte, qualificar. O futuro do mercado imobiliário, não existe essa palavra qualificação. Eu vou te responder por quê. Presta atenção. O lead que você atende, ele veio por um imóvel de atração que você disponibilizou. em um portal, em um site, nas suas redes sociais. E esse imóvel está lá. O preço, a região, a tipologia, está lá. O seu cliente só entrou porque ele se interessou por aquele imóvel que você ofertou. Eu nunca vi ninguém sair de casa falando assim, você vai onde? Ah, vou ali. Então vai fazer o quê? Ah, vou ali comprar um imóvel. Ah, de quanto? Ah, não sei. Se eu estiver lá, eu vou ver lá. Você já viu alguém sair de casa para comprar um imóvel sem saber o recurso financeiro que ele tem disponível? Bicho, eu não conheço. Isso não é uma venda de bala. Isso é uma venda de imóvel. Isso é uma compra de imóvel. Talvez seja a maior compra que uma pessoa faz na sua vida. É muita responsabilidade. É uma construção de planejamento até a pessoa tomar a ação de chegar no topo do seu funil. Então a pessoa já tem uma referência financeira e logística do imóvel. Ninguém entra aqui doidão sem saber o que está querendo, bicho. Amplie essa consciência sua. Primeira informação que você precisa ter clareza é isso. Mercado 1.0 não pensa assim. E não vem me falar que os seus clientes são diferentes, que o mercado é diferente, que eu trabalho no mercado imobiliário há mais de 25 anos, há 12 como educador e mentor de imobiliárias. Eu estou mais no mercado imobiliário do que você possa imaginar. E no mercado nacional. Porque a nossa relação é com o mercado nacional. A metodologia QR é sobre pessoas, é comportamento. Não importa se você está em uma cidade pequena ou em uma cidade grande. O valor para a gente está no processo que você constrói de atração e conversão entre etapas de funil. Então elimina do seu vocabulário a palavra qualificar na etapa atendimento. Mesmo porque você que me assiste deve conhecer alguém que já qualifica o cliente na etapa atendimento, no discurso que não vou perder o meu tempo mostrar imóvel para um cliente, que eu não sei nem se ele tem dinheiro para gastar, não vou gastar meu tempo, não vou gastar minha gasolina. Eu queria saber em que mercado que vocês estão de serviço, onde você tem garantia que a pessoa que entra na sua loja faz de fato comprar de você, ou se essa qualificação que você diz que você faz na visita, o recurso financeiro que o seu cliente diz que tem, você tem garantia de validação que realmente ele tem aquilo. Mesmo porque em uma relação que é imobiliária, que tem um valor agregado muito alto, eu acho muito difícil alguém tornar-se vulnerável para alguém que não conheça. Você conta seus principais segredos e dilemas para uma pessoa que você nunca viu na vida? Olha você, você conta, você fala assim, nem conhece a pessoa, está trocando uma mensagem no WhatsApp, aí você fala todos os seus problemas para essa pessoa para te ajudar. Uma pessoa que você nunca viu na sua vida, que não tem referência de nenhuma pessoa do seu ciclo de relacionamento, de confiança, do nada. Você começa a conversar com alguém e já expõe toda a sua vida para ela. Você faz isso? Provavelmente não. E você acredita que o seu cliente vai expor toda a vida dele financeira, até para atendimento no primeiro contato? Porque você está qualificando esse cliente. Todo cliente que entra no topo do seu funil é um potencial comprador, porque ele só entrou pelo imóvel que você ofertou, ele já tem referência financeira e logística, de tipologia inclusive, então ele tem interesse naquele imóvel. Ele é um potencial comprador. E se você me disser que você envia link via WhatsApp para o seu cliente, que bicho você está perdendo muito dinheiro, porque você está transferindo para o cliente o trabalho que deveria ser seu. O que o cliente compra de você é tempo. Tempo. Porque ele não pode ir no site, hoje no portal, nas redes sociais, e fazer toda uma busca, peneirar os imóveis que ele quer, e ir na boa. Ele não pode fazer isso? Se ele está vindo até você por um imóvel, é porque ele quer, para além de encontrar um profissional, com uma competência jurídica, cartorial, além de um profissional que vai assessorá-lo em toda a sua jornada de documento, garantindo que ele faça um investimento de forma segura, ele também quer um profissional que direcione, que o entenda as suas expectativas, seus anseios ou frustrações ou desejos associados no imóvel, para que otimize o seu tempo e maximize o resultado dele ao apresentar imóveis que, de fato, estejam dentro do que ele busca. Se você transfere isso para o seu cliente, eu te pergunto, qual o valor que o cliente vai enxergar em você? Se ele está fazendo o trabalho que deveria ser seu, respira. Fica consciente comigo. Faz sentido isso para você? Então, quando o seu cliente pede aqui para você os links do WhatsApp, eu te faço uma pergunta. Ele pede ou você quer enviar? Não confie em mim, não. Faça um cliente oculto com uma imobiliária aí e perceba. Faça um cliente oculto. Não confie em mim, não. Eu garanto para você que quem pede o link do WhatsApp não é o cliente. É o corretor que sugere para o cliente o link do WhatsApp para que ele possa escolher, dentre as opções que você enviou, o que é melhor para ele. E aí você fica assim, disponível. Você gostando de alguma coisa, você me fala, tá? Se você gostar de alguma coisa, você me fala, que eu estou aqui à sua disposição para ele apresentar o imóvel. Faz o favor, né, bicho? Faz o teste. Não confie em mim, não. Faz um cliente oculto aí e perceba, eu estou te garantindo que quem sugere links via WhatsApp não é o cliente, tá? O cliente não pede. É o corretor que sugere os links via WhatsApp para o que o cliente possa escolher e aí ele fica à disposição. Faz o teste. Na metodologia QR, eu estou lhe falando. Essa empresa que tem a metoria comigo fizeram duas vendas com essa orientação que eu estou lhe passando aqui agora. Primeiro, etapa atendimento não existe qualificação. Já te ensinei. Você precisa fazer a conversão para agendamento. Por quê? Porque para eu vender, eu preciso avançar com o lead no funil, bicho. Para eu vender, eu preciso fazer o lead avançar. Não existe venda, gente, na etapa atendimento. Esquece isso. Aqui não tem venda. A venda está aqui embaixo. Para eu vender, eu preciso trazer ele para cá. E você tem muito mais possibilidade de entender a vulnerabilidade do seu cliente quando ele conhecer na primeira visita aqui embaixo. A primeira visita é tudo. Aqui você faz, de fato, o diagnóstico. Aqui você tem uma probabilidade muito maior dele olhar para você e se sentir confiante e expor, de fato, a sua realidade financeira, os seus problemas. Não no WhatsApp, não no telefone. Foca nisso. Entenda a jornada pela perspectiva do seu cliente. Ele não está aqui para resolver o seu problema. Você está aqui para resolver o problema dele. e não ao contrário. E o mercado 1.0 não entendeu isso ainda. O futuro do mercado imobiliário é um mercado de uma relação, de sentimentos e de emoções. Na era da inteligência artificial, o que vai fazer a diferença é a emoção, é a relação, é a sua percepção quanto pessoa. Porque senão, eu faço com inteligência artificial. e aí você está descartável. Não lute contra o sistema. Aprenda com o sistema e busque o seu diferencial. Não transfira para a máquina o que você, enquanto pessoa, deveria estar buscando para o seu cliente. Porque nós somos seres sociais e precisamos nos relacionar. E essa construção que vai garantir que você tenha vendas recorrentes. Deixa eu compartilhar com você o vídeo agora desse momento orado. Eu estou em uma aula, em um acompanhamento. E aí ele solta essa informação que você vai ver agora. Ele diz o seguinte. Só a sua orientação, Guilherme, que você passou para a gente, já pagou a mentoria. Eu fiz duas vendas com essa orientação que você me passou. Matheus, solta aí para a gente acompanhar. Você é o principal catalisador do seu negócio. Então a gente vai ter que mudar esse game. Vamos mudar. Estamos com preços. Só pelo que já foi na semana passada ali, depois daquela recomendação, já... sendo bem preciso, duas vendas que a gente fechou na semana passada ali para a mentoria já, só com aquela tua orientação de mudar o foco. Então, sem mais palavras. Fico feliz em ouvi-lo e feliz de ter feito. Para mim, o grande diferencial não é me ouvir, é executar. Então, de novo, devolvo para você o resultado que é seu. vocês por quê, cara? Isso nos dá na nossa relação vidas. Como se fosse um videogame, né? A gente conquistou vidas para a gente ir para a próxima fase. Então a gente não está indo para a próxima fase com uma vida só que se morrer, morreu. A gente está indo para a próxima fase, saca? Com vidas que vão nos garantir rodar um PDCA de novo. Isso é bom. Então, errar rápido e a gente está rápido. O Alistair fica cada vez mais forte. Exatamente. Vocês confiantes, o seu time, por osmose, torna-se confiante. Porque o teu timbre muda, o teu comportamento muda. Está vendo? Você muda, muda o time. Então isso é bem legal. Muito bacana. Muito bacana. Veja que a orientação que não está falada no vídeo, mas foi a orientação que eu dei para ele, é exatamente essa que eu estou compartilhando com você aqui agora. duas vendas. Porque eu direcionei o gestor. Falei, primeiro, pare de cobrar vendas do seu corretor. Porque você faz ele comer as etapas do funil na pressão que você faz com ele. Você precisa orientar e desenvolver o seu time para entender essa estrutura que eu acabei de compartilhar de atração e conversão e que o diagnóstico se faz na etapa visita. Então o seu corretor precisa ser, ter um indicador, quantidade de agendamentos que ele faz. É a quantidade de agendamentos que ele faz versus o número de visita que vai lhe dar uma previsibilidade de vendas porque o lead está avançando no funil. Não tente vender na etapa atendimento. Eu quero te fazer um convite. Isso daqui é parte da metodologia QR. A gente tem ferramentas, frameworks, tem um processo estruturado para a sua imobiliária, corretor de imóveis. Apresente esse vídeo para o seu gestor. você é um agente da transformação porque você está sendo impactado por uma empresa que não tem processo, não tem gestão, não tem ferramentas de desenvolvimento e está sendo pressionado todos os dias para vender sem recurso de venda. Então leve esse vídeo para ele. Duas vendas que você, me assiste aqui agora, poderia ter feito esse mês com uma orientação que parece simples, é igual mágica. depois que a gente descobre o segredo, o truque, ah, é óbvio, né? Mas o óbvio, até ser óbvio, leva bastante tempo e você precisa ser desenvolvido para isso. Então eu vou fazer aqui na Toca da Raposa, aqui na sede do QR em São Paulo, três dias de imersão. Uma imersão chamada três em três. São três vezes mais conversão em três dias de imersão. apenas 18 donos de imobiliárias vão estar comigo aqui na Toca da Raposa para três dias onde eu vou compartilhar todos os frameworks, ferramentas e processos que a gente tem aplicado nas imobiliárias que escolheram chegar no futuro do mercado imobiliário de forma antecipada, tendo alcançado vendas recorrentes, dando uma estrutura de desenvolvimento do seu time. apenas 18 imobiliários vão estar com a gente aqui. E dentro dessa imersão de três dias, eu tenho tanta confiança no que a gente vai lhe apresentar que eu quero te fazer um acordo com você. Se você participar e for uma das empresas que passar no processo seletivo para participar da imersão três em três, três vezes mais conversão em três dias de imersão, você veio para cá, participou. Eu garanto que em menos, em até 30 dias, em até 30 dias após a imersão, você aumenta três vezes mais conversão entre as etapas do funil. porque você não quer lead, você quer lead que avança no funil. Você não quer vender mais? Desce mais lead da etapa de atendimento para agendamento. Você não quer vender mais? Desce mais agendamento para visita. Você não quer vender mais? Desce mais visita para proposta. respeita a jornada três vezes mais conversão em três dias de imersão. Após a imersão, você vai sair aqui com a caixa de ferramenta aplicável de forma imediata em até 30 dias. Eu poderia dizer uma semana que eu tenho garantia disso. Vou botar até 30 dias para você não se sentir pressionado. Porque o prazo é você que vai dar. Em até 30 dias, se você não fizer nada, somente pensar já dá resultado. Porque você já vai sair uma pessoa diferente. Você já vai olhar o mercado diferente. Eu garanto, se você não tiver resultado, eu devolvo 100% do seu dinheiro. 100% do seu dinheiro. Porque o seu dinheiro me deixa pobre. O teu resultado me deixa rico. Eu quero você capilarizando a metodologia como ponto de transformação e transição para o futuro do mercado imobiliário. Eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês se inscrever e participar do processo seletivo que a gente vai fazer para esses 18 donos de imobiliárias. E você, corretor, leve esse vídeo para o seu gestor porque ele vai voltar com uma caixa de ferramenta que vai lhe possibilitar ter vendas recorrentes. Esse é o ponto que eu quero fazer com você. Tenho muita segurança e muita garantia de uma grande transição e transformação do seu resultado após essa imersão. Eu sou o Guilherme Machado do QR Educação maximizando alternativas de futuros no mercado imobiliário. E eu aguardo você na imersão 3 em 3. Se inscreva e participe do nosso processo seletivo para levar você para o futuro do mercado imobiliário. 2 no mercado imobiliário. 2 noANTE E aí segundo o mercado imobiliário.